Sozinho E se os dois, como eu quiser abraçar-te outra vez Não consigo viver sem seu amor Quantas vezes com carinho, beijei teus lábios ardentes Sem teu sorriso atraente, me vejo chegando ao fim Teu olhar tão fascinante, já foi de mim para sempre Mas eu por ser inocente, imploro voltes pra mim Sozinho estou sofrendo, mulher Só juntos somos felizes os dois Como eu quiser abraçar-te outra vez Não consigo viver sem seu amor Quantas vezes com carinho, beijei teus lábios ardentes Sem teu sorriso atraente, me vejo chegando ao fim Teu olhar tão fascinante, já foi de mim para sempre Mas eu por ser inocente, imploro voltes pra mim Mas eu por ser inocente, imploro voltes pra mim Mas eu por ser inocente, já foi de mim para sempre Mas eu por ser inocente, já foi de mim para sempre Teu olhar e ver oi, é que a gente me vai falar Mas eu por ser inocente, já foi de mim para sempre Obrigado.